Agora eu quero chamar a sua atenção para as suas contas, para a vida financeira. Como é que está a saúde financeira aí da sua casa? Porque está com o cartão estourado? Ou já nem sabe mais o que é cartão? Rapaz, antigamente nós sobrevivíamos, né? Não, antigamente nós vivíamos, agora nós estamos sobrevivendo. Aumento do gás, aumento da gasolina, aumento da energia elétrica. É, mas é preciso falar de educação financeira, se sim você aplica isso na sua vida, conta para mim aí no WhatsApp ou até no Facebook, que eu estou precisando aprender. Se não sabia que ela pode mudar as suas finanças e seu endividamento. Veja mais detalhes sobre este assunto na matéria de Flávio Veras. Muito cálculo e o telefone com chamadas de cobrança tocando. Essa é a realidade, 76,6% das famílias brasileiras, de acordo com pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC. Em Três Lagoas, não é diferente. Conforme dados da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, 6.956 moradores da cidade foram incluídos no cadastro do Serviço Central de Produção ao Crédito, o SCPC. O que significa que possui uma ou mais dívidas. Pois é, a vida do trabalhador, que nunca foi fácil, está piorando nos últimos anos. Faz sempre fui meio apertada a coisa, né? Eu trabalho em rancho e é o salário. Então o negócio é meio apertado. Não é fácil. Então você tem que pegar dois, três ranchos para você poder manter a vida. Não, nem assim você consegue. De acordo com o professor doutor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e mestre em economia Marçal Riso, as gerações criadas nos anos 90 cresceram com a necessidade imediatista. Nós passamos por um período longo de alta inflação. Então as pessoas vendiam o almoço para pagar janta, né? Eu costumo brincar com meus alunos em sala de aula. Então não sobrava para poupar, não sobrava para investir, porque o dinheiro era batata quente. A gente tinha que estar sempre utilizando o dinheiro da forma mais rápida possível, porque ele perdia o valor ao longo do dia, muitas vezes. 80% de inflação ao mês dá quase 3% de inflação ao dia. Então as pessoas costumavam gastar o dinheiro muito rápido. Então não tinha um processo de educação financeira. Marçal também citou um termo que ficou muito popular na internet nos últimos anos e criado pela educadora financeira digital Natália Arcuri, o chamado dinheirofobia. A gente não quer falar de dinheiro, a gente tem medo de falar de dinheiro. Talvez aquele que tenha dinheiro sobrando não fala de medo de alguém pedir emprestado. E talvez aquele que esteja quebrado aí, entre aspas, não fale de vergonha. Então a gente não fala de educação financeira. Normalmente o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Então a educação financeira é um tema ainda que tem que ser abordado no Brasil. Uma receita simples, porém eficaz. Educação financeira aplicada nas escolas desde a primeira infância poderia mudar o patamar do endividamento no Brasil. Hoje nas escolas já tem uma disciplina chamada projeto de vida que vai poder trabalhar a educação financeira. Aliás, deve trabalhar a educação financeira. É muito importante colocar isso na base, porque a criança bem educada será o adulto bem educado. E no caso da educação financeira, ela vai, de certa forma, criar até uma base para a pessoa empreender, para a pessoa gerenciar melhor o seu lar. Então, se nós rompemos com esse ciclo vicioso, histórico, que vem no Brasil de uma educação financeira deficitária, de mesmo não ter a educação financeira, será muito importante a gente ter isso na base. A base é tudo, né? Se a gente tem um alicerce bom, nós teremos uma edificação muito boa em cima desse alicerce. O exemplo de uma pessoa que mudou esse olhar financeiro para cuidar melhor do bolso é do empresário treslagoense Marcio Viegas. Antes, ele era diretor de uma grande empresa do varejo brasileiro, mas quando decidiu montar seu negócio, viu que a história era bem outra. Já faz algum tempo atrás, acho que no ano de 2006, 2007, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu comecei a entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, né? E também a parte de como ter caixa, né? Como é importante você ter caixa. Na época, eu trabalhava numa grande empresa do varejo nacional e fazia a área de treinamento. Então, eu viajava o Brasil inteiro, né? Trabalhando com treinamento, treinando pessoas, né? E foi passando o tempo, só que é diferente quando você trabalha numa empresa. Todo mês o salário está pronto. Quando você resolve empreender, né? Daí em 2014 eu saí dessa empresa depois de 10 anos e montei uma empresa de treinamento empresarial na época em Dourados, né? E comecei a fazer os treinamentos e viajar algumas cidades, né? E o que eu pude perceber? Aí começou a mudar a minha vida. Porque ampliou antes e eu tinha uma realidade de treinar pessoas que já estavam colaboradores. E depois desse período eu comecei a treinar empresários. E um ponto principal dos empresários que eu percebi tinha que acontecer comigo, né? Pra poder fazer a empresa crescer, era ter caixa. Em breve, segundo o Marçal, o Três Lagoense também terá uma oportunidade para aprender a lidar melhor com a saúde do bolso. E quem sabe, até fazer investimento. A UFMS irá lançar em breve um curso de educação financeira que pretende atender o maior número de pessoas. A ideia é que elas também sejam agentes transformadores, passando esse conhecimento para os amigos e familiares. Nós estamos implementando um projeto intitulado Educação Financeira ao Câncer de Todos. Quem não se informa, se endivida. Então, nós vamos dialogar com a comunidade hoje e ensinar uma metodologia dentro dos parâmetros da educação financeira. Mudança de comportamento, pensar sobre as suas compras, pensar sobre os seus gastos, pensar sobre a sua poupança, o seu sonho. Então, será implementado a comunidade em geral. Tchau! E aí